Gente, boa tarde. Mais uma vez, uma outra continuidade, né? Esse trabalho maravilhoso que está acontecendo aqui na Praça de Heliópolis. Temos o prazer de estar aqui com o secretário Carlos Santos, secretário de Indústria e Comércio. Né, secretário? E a vereadora, né, Kenil Santos, prazer, tá? Eu sou o João Elias Ujô, né? E o que o senhor me diz desse grande projeto da praça, secretário? Bom dia, Jô. Bom dia, moradores de Heliópolis, moradores de Velfo Roxo, cidade querida nossa, do nosso prefeito, Vaguinho, né? O secretário da Casa Civil, Márcio Canela, desenvolvendo com gestão honesta, com gestão transparente. Eu sou secretário, né? Estou secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico no município de Velfo Roxo. E nós desenvolvemos um projeto, que é o projeto Morar Legal, que tem o objetivo de facilitar a regularização dos imóveis do município. Então, o contribuinte que quiser regularizar o seu imóvel, tem que aproveitar esse gancho agora da lei, de você conseguir fazer isso via extrajudicial. O que significa isso? Você, assim como você faz o divórcio no cartório, assim como você faz o inventário no cartório, hoje você pode fazer a uso capião no cartório, né? Por via extrajudicial. Isso encurta muito mais o tempo e o custo é muito menor. E a Prefeitura, né? Pegando esse gancho da uso capião extrajudicial e da legitimação fundiária, nós estamos rodando todo o município de Velfo Roxo para oferecer, para dar assessoria jurídica, mostrar como é que funciona e resolver as questões pertinentes ao IPTU. Nós também temos uma problemática aqui de inadimplência de IPTU. Muita gente não tem IPTU. 40% da nossa população não tem IPTU. Então, a gente está fazendo isso, implementando o IPTU. Você que quer colocar a sua IPTU em dia, nós estamos aqui com a parceria da Secretaria de Fazenda, da Procuradoria do Município, da Secretaria de Comunicação, de Internet, de Tecnologia, Ciência e Tecnologia. E nós estamos aí com apoio da nossa vereadora, Keny Santos, a mulher mais votada do município também. A vereadora está rodando com a gente nesse ônibus, dando com a sua equipe, a equipe KS, beijo no coração, explicando como é que funciona isso e dando ao nosso morador a dignidade, o direito da propriedade. Então, é esse o nosso objetivo. É esse o objetivo que o prefeito Vaguinho quer. É esse o objetivo que a vereadora Keny Santos quer. É esse o objetivo que nós, da equipe de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, queremos. Com isso, nós vamos resolver, amenizar muito essa problemática dos nossos contribuintes, dos nossos munícipes. Nós vamos resolver essa problemática. e eu acredito que com isso também nós vamos ter melhoria na arrecadação do município, que já começou o projeto há dois meses e meio, ali na praça ali aqui em Batista. Já atendemos mais de duas mil pessoas. Hoje nós estamos aqui vindo para a praça de Heliópolis. Amanhã começa o atendimento ao público. Hoje nós estamos instalando o ônibus. É um ônibus itinerante, com ar-condicionado dentro, com toda a infraestrutura. Você, amigo, pode vir aqui em frente ao Banco Itaú. Nós vamos estar aqui recebendo a equipe das nove horas da manhã até as dezessete horas. Nós vamos ter aqui uma equipe resolvendo, dando atenção, fazendo toda essa amparata que o município precisa dar ao município. Quer dizer, o que é esse projeto? É a prefeitura na casa do contribuinte. Nós estamos indo. Nós, esse mês, nós vamos ficar aqui em Heliópolis. Esse mês de julho, que é o mês do amigo, nós vamos estar aqui em Heliópolis. No mês de agosto, nós vamos para o lote 15. No mês de setembro, outro local. Cada mês, nós vamos estar num lugar, né? Fazendo isso. Você que quiser informação, pode vir aqui na Praça de Heliópolis, falar conosco. Então, a equipe aqui, tudo posta a receber. Governo vaguinho. É um governo de gestão, de gente competente. Todos os secretários estão indo. Esse projeto, apesar de ser da gestão da minha secretaria, tem o apoio de todas as secretarias. É importante falar o quanto nós estamos unidos. Acabei de receber agora a ligação do procurador, do Ricardo Tonassi, procurador do nosso município, que é um cara competente, uma pessoa, um advogado, um dos melhores advogados que tem. Entende muito dessa área imobiliária. Nós estamos com o apoio do primeiro cartório do município, né, do Dr. Fabiano, com o terceiro cartório, que é o cartório do Dr. Emanuel, que é o cartório competente para a RGI, dando todo o amparato jurídico para nós. Nós estamos com a equipe técnica muito boa, né, nós estamos com os nossos topógrafos, nossos engenheiros, a equipe nossa, que está desenvolvendo a legislação fundiária, é uma equipe ótima, uma equipe amparada pelo ITERJ lá, a presidente do ITERJ de Balmin, já deu para nós todo o caminho para nós fazermos isso. Enfim, nós estamos aí para isso, acredito que eu já falei até bastante, mas se quiser mais informações, porque nós sabemos que a temática, que é a regularização fundiária, é uma temática um tanto complexa, e às vezes precisa ser falado mais de uma vez. Por isso, às vezes, a gente tem que ficar enfatizando, né, então o município vem com esse projeto objetivando regularizar regularizar os imóveis do município. O prefeito Wagner está muito preocupado com isso, ele quer dar a dignidade, a Constituição Federal nos garante, a cada um de nós, o direito à propriedade. Não tem coisa melhor, Jô, do que você ter uma escritura na mão. Você ser dono, mas você ter uma escritura, porque quando você tem uma escritura na mão, o seu imóvel valoriza muito mais, o dobro, o clico valoriza muito mais, você consegue empréstimo no banco, você consegue deixar isso para os seus filhos tranquilos, porque hoje a problemática de transferência, né, a gente vê que o município é sucateado em todas as áreas. Então, nós estamos aí, eu tenho que ter 26 anos, mais de 26 anos de emancipação, o município está precisando, né, esse ano é o ano da nossa atualização do plano diretor da cidade, nós estamos fazendo isso. Também estamos trazendo empresa para o município, Jô. Vale destacar que só esse ano já trouxemos quatro grandes empresas para o município, a Emifarma ali no, no, na, na, dentro do complexo industrial da Bayer, a própria Aftor, que é uma empresa de lubrificante, a Smartfit, né, uma academia inteligente, está começando a obra, sendo instalada ali no shopping Nova Belfort, que foi o shopping também que nós trouxemos, ali no segundo piso, e a Lojas Nalim, que inaugura em outubro, mas já começando as obras ali no centro de Belfort, e nós estamos rodando município, cada bairro, para poder ver, de cada localidade, potencial, né, econômico, para instalar novas empresas, por quê? Porque também Belfort precisa deixar de ser só conhecida como cidade doméstica, precisa ser conhecida como uma cidade que dá emprego, nós precisamos de ter emprego aqui, para as pessoas não precisarem ficar duas horas em uma condição, né, e ganhando tão pouco. Aqui no município, nós vamos conseguir melhorar a nossa economia. Então, todos nós, o prefeito Vagueiro, nos chamou muito, o prefeito está sempre conversando comigo, falando, Carlos, a gente tem que dar emprego para essa população, nós temos que melhorar, né, a vereadora Kenia Santos, que é um assistente social, cobra muito isso de mim, fica falando, nós precisamos dar emprego, precisamos dar emprego, e é isso que nós estamos fazendo. Essas empresas vão gerar mil empregos diretos, esse ano ainda, já está sendo instalada lá, então, nós estamos muito felizes, porque, como diz o prefeito Vagueiro, se na crise, nós estamos fazendo assim, nós estamos rompendo, quando passar essa crise, nós vamos nadar abraçado. Então, Deus abençoe a todos vocês, beijo no coração, e muito obrigado. É, secretário, que às vezes as pessoas, eles temem, né, não vai valer não, vereadora, fica aqui. É importante, às vezes as pessoas acharem, temem, né, por causa de uma documentação de imóvel, que existe, né, as pessoas às vezes tem medo, né, poxa, vão tomar no imóvel, ou chegou, tipo, uma fiscalização, estabelecimento, ou, teve um caso aqui em Heriópolis, que, lugares que são, que as pessoas nunca tiveram, nunca pagaram PTU, né, então eles foram tentar legalizar os documentos, fica tipo uma, uma ladeira, um barranco, né, então as minhas pessoas foram procurar, e não conseguiram nada assim referente, uma posição que seja gratificante, né. Eu gostaria de saber do senhor, secretário, como que essas pessoas podem caminhar, entendeu, diretamente, nesse, nesse caso, né, porque eles foram aí, dizem que bateram fiscal, foi passado pra mim, tá, e o fiscal fez aquele documento, né, notificação, foram lá, aí foram ver depois, mandaram pra secretaria de obra, e outras coisas mais, eu falei que, não custa nada tentar de novo, procurar, né, os meios corretos, de, tudo tem um jeitinho, né, um jeitinho de código, um certo, né, aí eu gostaria que se informasse, assim, assim, pras pessoas, né, porque às vezes tem uma ladeira, uma subida, né, em casa não sendo um, na rua Gerardo Macedo, na ladeira, onde as pessoas construem imóvel, na realidade, esses imóvels que estão lá, estão segurando o barranco, entendeu, e tem uma pista, em cima, eu gostaria, qual é a melhor maneira que essas pessoas podem agir sobre isso? Dentro da temática, da legislação, da legitimação fundiária, da regularização fundiária, é o caminho que nós estamos, justamente, fazendo os estudos, pra gente poder regularizar, alguns lugares, em Delfo Rocho, que estão irregulares, não tem, inclusive, logradouro público, então, já conversei com o secretário, de urbanismo, né, Reginaldo Gomes, nós estamos imbuídos, num projeto agora, de fazer essas regularizações, né, o prefeito Wagner está nos cobrando isso, de a gente ir nesses lugares, né, e aí, é preciso fazer um estudo, primeiro, social, um estudo da localidade, nós estamos fazendo, escolhendo alguns lugares, né, com essa lei, hoje, eu tenho que lembrar, que essa lei é nova, a medida provisória, 759, do, do, do presidente, ele deu, pra nós, essa abertura, pra gente poder ir nesses lugares, fazer isso, só que a lei é nova, e tem que acertar algumas coisas, nós estamos resolvendo, alguns lugares, nós vamos fazer, nós estamos regularizando, por exemplo, o Pombal, lá, no Plínio Casado, que é o lugar, que tem essa problemática, que você está falando, mas a gente precisa regularizar, entrar com o logradouro, pra depois dar essa estrutura, a Secretaria de Obras, já também está ligado, o que o morador tem que fazer, sempre, é procurar a Prefeitura, dar, hoje nós estamos com a ouvidoria, funcionando muito bem, né, e na ouvidoria, dizer o que que eles pensam, e nós estamos averiguando, e vale destacar, que são muitas problemáticas, em vários lugares, são várias encostas, são vários, então, minha parte, né, minha parte, nossa parte da regularização, dos imóveis, nós estamos aí abertos, pra conversar, cada caso é um caso, cada localidade, tem a sua peculiaridade, tem a sua problemática, o secretário de obra, o Bruno, tá aberto também, o Bruno, amigo, o secretário, o pessoal da conservação, estão todos nós aí, estamos com o secretário também, chegou agora o secretário, de ciência e tecnologia, o Elvis, amigo nosso, que está nos dando, todo um amparo aí, pra parte tecnológica, pra parte de internet, do sistema, e é isso aí, Jô, estamos aí. Construindo um novo templo, no município de Guelphio Roxo, nós estamos aqui, com a vereadora, mais bem votada, dentro do município, assistente social, vereadora, boa tarde, né? Bom dia, Jô, bom dia a todos os moradores de Guelphio Roxo, quero dizer que, eu sou assistente social, nunca fui, fui a mulher mais votada aqui no município, tenho meus projetos sociais, e, sempre, eu luto, e sempre lutei, pelas pessoas, pela população, quero dizer que, eu estou muito ansiosa, estou muito contente, no modo de dizer como, porque eu tenho conversado com o nosso prefeito Vaguinho, e tenho visto os projetos que o nosso prefeito Vaguinho tem pelo nosso município, aqui de Guelphio Roxo, e estamos aqui, com o nosso secretário, Carlos Santos, estamos aqui, nessa praça de Heliópolis, muitas pessoas, a gente escuta falar, Jô, muitas coisas, né? Por que o nosso prefeito quebrou a praça? Por que o nosso prefeito, né? quebrou, porque eu tenho que construir, e vai construir, uma praça digna para a população, uma praça digna para as crianças, uma praça digna para os idosos, né? Eu luto muito, pela minha bandeira, é uma bandeira social, então, eu tenho uma classe de idosos, que eu gosto muito de idosos, eu acho que, aqui, nessa praça, vai ter vários projetos para a criança e para os idosos, e estamos aí com o nosso prefeito, para o que der e vier, trabalhando, como você falou e como a gente sempre tem falado, nós viemos para cá para construir um novo tempo e uma nova bênção roxo para a população, para os nossos filhos, né? Para mim, para você e para a população, então, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para mostrar o nosso trabalho, para trabalhar junto com o nosso prefeito, e, eu sempre falo o seguinte, e com a bênção de Deus, nós estamos aí na luta, mais uma luta, mais uma luta que vai dar certo, vai dar certo porque a gente confia no nosso prefeito e nós viemos para trabalhar, tá bom? Beijo no coração que é meu esluga, tá, Jô? Isso aí, eu gostaria que a senhora fizesse do nosso trabalho a sua casa, vamos dar nosso cartãozinho para contato, vamos fazer um trabalho com a senhora no seu gabinete, tá? Estamos aí para mostrar, legal que as coisas estão acontecendo, eu gostaria que a senhora mandasse até para o nosso também, o Marcelo Bombeiro, né, que é o meu presidente e o nosso presidente que ele viesse fazer um nome parceiro, lutador, sempre abraçou o município todo, né, foi um crédito muito grande de credibilidade dentro do município, né, isso aí, faça esse trabalho maravilhoso que eu já vi que a senhora é uma pessoa do bem, né? O nosso primeiro programa se chama gente que nem a gente, já vi que a senhora é a gente que nem a gente, né? Estamos aí simplesmente não para multiplicar, caminhar, vamos fazer um trabalho de um oceano atlântico, e isso a senhora precisa da senhora, vereadora. Obrigado pela sua, pela sua força, pelas suas palavras, e a população, a gente tem que acreditar em novos tempos, porque nada melhor do que em novos tempos. É verdade. O abandono acabou, voltamos, estamos aí agora, para, ó, construindo um novo tempo. Estamos aqui também presentes o nosso secretário, amigo, parceiro, né? Amoreiro de paixão, né? Meu gatão. E aí, secretário, fala um pouquinho do seu trabalho aí para a gente. Bom, a gente está com o trabalho muito diferenciado, estamos dando apoio aqui ao amigo Carlos, a vereadora Kenner, está com esse projeto, a gente traz a interligação com sistemas da prefeitura, e com a internet para poder ter acesso e fazer o serviço fluir. A gente está aqui dando todo o apoio, ajudando o prefeito Vaguinho a construir um novo tempo e o meu focho agora tem vez. Beleza, pessoal? Então, fala aí, o secretário, se apresenta, você já falou, o secretário, não fala, eu sou o secretário Elvis da internet, também sou vereador, reeleito, assumimos a secretaria em janeiro, estamos em sistemas, entendeu? Estamos dando o nosso melhor técnico para fazer o Belfor Rocho crescer com tecnologia. O Belfor Rocho vai ser o município mais tecnológico do Rio de Janeiro em pouco tempo. Isso aí, secretário, olha só, vamos precisar do seu apoio, né, Carlos? A equipe daqui junta a vereadora, junta o secretário, porque nós estamos aqui antes de tudo para mostrar a nossa cidade, entendeu? Nós nos vinculamos tanto do Estado, do Estado, municipal, federal, vai até para fora também no Brasil, né, mais de quantos? Mais de 20 mil acessos, né? Gostaria de contar com o senhor, contar com essa equipe, já temos o secretário Bruno, né, que é parceiro, então vamos tentar fazer uma matéria, vamos fazer a matéria com Canela, com o Vadim, com a secretária, né, com a Donaela que também é parceira, e é isso aí, vamos acreditar, né? Vamos acreditar, porque... Junto construir um novo tempo. Junto construir um novo tempo, apesar que o tempo já está sendo construído, né? Fala aqui junto comigo aqui, secretário, vem cá. Então vamos lá, construindo... Construindo... Lá, olha pra lá. Construindo... Um novo tempo. Um novo tempo. Isso, é Belfor Russo, então vem ficar conosco, gente, que nem a gente, junto a essa equipe, Prefeitura Municipal de Belfor Russo, isso não é político, gente, não é trabalho com política, mas trabalhando para mostrar que nós não estamos acontecendo, acontecendo na minha cidade. E muito obrigado pela sua força, que Deus abençoe o senhor. Esse aqui é um homem de ouro. Um grande amigo, um grande amigo, tamo junto. Tamo aí, valeu. Voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.